Olá, meus amigos, boa noite. Estou gravando este vídeo para deixar uma mensagem para vocês e agradecer a todos pelas orações, pelas preocupações. Eu estou bem. A gente passou por uma situação bastante difícil aqui hoje. Estava na minha casa e meu pai estava entrando com o carro na garagem. Dois indivíduos armados renderam o meu pai, mandaram ele ajoelhar no chão, colocaram a arma na cabeça dele. Enquanto eu estava dormindo aqui em casa, na sala, na casa do meu pai aqui no sofá. Minha mãe entrou desesperada para dentro de casa, chorando, gritando, pedindo ajuda. Eu acordei, só foi o tempo de pegar a minha arma, saí no portão. Quando eu saí no portão, os indivíduos já me avistaram e já começaram a efetuar disparos contra mim. Eu revidei o tiro dos bandidos e no meio da troca de tiro, eu fui atingido de raspão por um tiro aqui no pescoço e um tiro na cabeça. Consegui alvejar os dois ladrões, um com um tiro na mão e outro de raspão no braço, mas infelizmente os infelizes aí conseguiram fugir com o carro e eu acompanhei uma parte a pé e depois peguei um carro de um civil que estava passando na rua, solicitei o apoio dele, ele me prestou apoio. Nós continuamos no encalço do carro roubado e lá na frente as viaturas conseguiram deter os dois indivíduos e recuperar a arma do roubo. Não foi nada fácil, a gente passou um perigo danado aí, você não tem mais nem o direito de ficar naquilo que está no asilo inviolável da sua casa. Aquele bem, um dos bens mais nobres que nós podemos ter, que é a nossa vida e o direito à nossa casa. Isso aí a gente não tem mais hoje. Os indivíduos aí ameaçaram meu pai a todo momento e talvez se eu não tivesse saído para intervir, algo pior pudesse ter acontecido com ele. Graças a Deus, Deus está orando por nós, está velando por nós e a gente teve o merecimento aí do livramento. Não foi fácil. A hora que eu senti que algo tinha me atingido no pescoço aqui, eu achei que o tiro tinha pego de cheio, porque eu passei a mão e vi o sangue saindo. Então, não é fácil. A gente começa a ficar preocupado. Mas, graças a Deus, eu consegui revidar. Estou bem, minha família está bem, os ladrões estão presos agora. E, infelizmente, vão ter que ser submetidos à lei do nosso país. Infelizmente, porque eles mereciam a outra lei, a lei divina. Mas não foi o momento, porque Deus não quis assim. E agradeço a Deus também por estar aqui agora falando com vocês e continuar na nossa missão. O importante é que a gente tomou a atitude que tinha que tomar em defesa da nossa família. E podem ter certeza que no nosso trabalho a gente vai continuar aí nas ruas dia e noite, procurando defender cada um de vocês e as famílias aqui do Estado de São Paulo, do povo trabalhador e do povo de bem. Agradeço as orações aí, mais uma vez, dizendo. Agradeço a preocupação de todos, as centenas de mensagens e o sentimento de consideração e de companheirismo que vocês demonstraram por mim. Muito obrigado e contem sempre comigo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.